Diz Gabi Silva e a bola volta o trezeiro com o Flamengo, o Ribeiro trabalha sem pressa, bora recuada pra parte defensiva da Vila Luiz, mete o longe de atrás com o Santos, diga aí Rafael Mendonça, dá pra fazer um golzinho ainda no primeiro tempo, como é que tá o jogo na sua visão, Mendonção da massa? No primeiro tá difícil, Roger, mas o Atlético consegue muito, olha o Flamengo. Descendo na velocidade, pousa a frente com o Cucu, entrada dela, Arrascaeta vai entrando e é gol. Gol do Flamengo, no frontinho de carrinho, 1 para o Novo Negro, 0 para o Novo. A roubada de bola, aí não, Gabi Silva. Aí não, Roger, que bobeada da saga atleticana, do Lansing que foi origem da jogada, jogador do Atlético ficou caído e muita reclamação pra cima do árbitro neste momento por conta disso. E o jogador, inclusive, está caindo até agora, a distância não consigo perceber quem é, mas... Jair. O Jair está caído porque eu, eu interpretei como falta, né, mas o árbitro acabou não marcando nada e o bolinho de jogador do Atlético vai pra lá reclamar, jogadores do Flamengo tentam afastar. Enfim, na sequência da jogada, o Everton Ribeiro acabou saindo cara a cara com o Everson, ele chutou no cantinho, o Everson não pôde fazer nada, 1 a 0 para o Flamengo, a torcida canta bastante, ao que parece ele vai no VAR. O ponto é disso, da origem da jogada, essa possível volta pra cima do Jair. Vamos aguardar, analisar a situação, vamos ver se realmente o Hilton Pereira Sampaio vai consultar o VAR nesse lance. Ô Gabi, eu falei Jair com você, eu te vendi no lance porque, eu vou confessar, a distância é tão grande que me confunde, essa numeração do Galo não ajuda. Não é o Jair, eu tô vendo aqui até o Jair de pé no lance e ele tá confirmando o gol, viu Jair. Ô Jair não, ô Gabi, tá confirmando o gol. Era o Alan de Souza no lance com chuteiras pretas, era o Alan no lance e ele está confirmando o gol do Flamengo, Roger. É, Roger, eu dizia, o Atlético tava conseguindo muito de ir para os vestiários com 0 a 0, que era o que ele mais precisava nesse momento. Mas foi um primeiro tempo de muitos riscos, Roger. O Atlético, ok, assumiu a postura de se defender um pouco mais, isso é natural. Mas teve muita dificuldade para marcar essa faixa central do campo. As movimentações do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, movimentações essas que geraram esse gol nesse momento numa infiltração do Arrascaeta nas costas da zaga. Então o Atlético foi um time que teve uma postura bem defensiva, mas não conseguiu marcar com êxito, uma vez que o Flamengo criou muitas oportunidades e também não foi agressivo. O Atlético veio com a proposta de se contra-atacar e não conseguiu encaixar um contra-ataque. O Atlético prende com o pé direito, outra vez, dominou, prendeu, tá vendo o Alonso. A bola volta com o Flamengo. Choveu o cartão por aí, diga o Marcos Boteiro Alonso. Para o Xerife Júnior Alonso, o cartão bobo por uma jogada boba. Ele foi tentar afintar o seu marcador à distância, me parece o Pedro, viu, Roger? Grandalhão, camisa 21 do Flamengo. Perdeu a bola para o Pedro, que infiltraria a grande área. Teve que derrubar, teve que fazer a falta, por isso o Wilton Pereira Sampaio. Em cima do lance amarelou o Xerife Alvinegro. Escanteio de mangas curtas. Muito melhor do que um escanteio e essa falta, setor direito. Everton Ribeiro na bola. Chove neste momento no Rio de Janeiro, hein? É falta, brinca. Copa no seu companheiro, vai ter levantamento na boca, no pôrdo. Eu sou mais você, Everton. É Everton contra Everton. Alô, Everton. Show a massa, tá contigo. Boa neguida, cabeçada. Tá, o balão. Impressionante saldo ao Atlético. Tá dando gol, Roger. Gol do Arrascaeta. A bola entrou, o VAR está confirmando o gol. Arrascaeta 2 a 0. Meu Deus. Que coisa. A descrição do lance, Roger. O VAR foi muito rápido. O VAR foi muito rápido. Impressionante a agilidade do VAR. Eu não estou fornetando. Eu acho que o VAR tem que ser rápido mesmo. Mas é engraçado que para eles é bem rápido, né? O cruzamento depois da falta. O lançamento dentro da grande área. A Arrascaeta de Peixinho no rebote. Chegou cabeceando com um veneno tremendo. A bola foi beijando o pé da trave do Everton, que tentou fazer a defesa. Em um primeiro momento, todos achamos que seria uma defesa milagrosa do Everson. Mas, meu amigo, o VAR confirmou o gol de Arrascaeta. O segundo dele, o segundo do Flamengo. Momento que a tribuna de imprensa aqui sofre com os torcedores coxinhas do Flamengo. Uns torcedores folgados, viu, Roger? Parece que o VAR está sendo consultado ainda, hein? Está sendo consultado o VAR ainda. Exato, Roger. Exato. E pode ter sido uma decisão do Bandeira, né? É, pode ser do Bandeira. Verdade, Rafael. E agora o VAR está checando. Eu tive a impressão que não foi gol, viu? Eu tive a impressão que não foi gol. Beijou o pé da trave e foi por sobre a linha. Ela não passou por toda a linha. E eu acho que não foi gol. Wilco Pereira Sampaio consulta o gol. Não sei se o nosso Everson Santiago como ele está, Roger. Coisas do futebol, né? Pois é. Deu gol. Deu gol, portanto. Dois para o Flamengo. Zero para o Galo. Dois a zero. Impressionante, né? Contra o Atlético e outras situações, o VAR não entrou tanto rápido assim em cena, né? Ô, Roger, e um detalhe, né? Saiu da bobagem do Júnior Alonso.